Nós cantamos sobre o Espírito Santo, falamos todos esses dias até esse momento sobre o Espírito Santo e o porquê nós estamos reunidos aqui e temos força para continuarmos neste mundo atroz, como diz o nosso hino, é tudo pela força do Espírito Santo. Eu confesso que a maior bênção para mim foi poder estudar muito mais sobre o Espírito Santo e o mais difícil foi sintetizar sobre o Espírito Santo. É muito difícil sintetizar o que o Espírito Santo faz por nós. Eu me baseei no desejado de todas as nações, me baseei também em atos dos apóstolos e na Bíblia. A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de toda a alma contrita. Então ele é o nosso defensor. Há ninguém que em arrependimento e fé haja invocado a proteção do Espírito Santo, permitirá a Cristo que caia sobre o poder do inimigo. que coisa maravilhosa. Se você pede, se nós pedimos a força do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo em nossa vida, Cristo não permitirá que nós fiquemos sob a influência do inimigo. Temos de pôr-nos em contato com Deus, então seremos possuídos de seu Espírito Santo, que nos habilita a estar em contato com toda a alma. Então, se eu estou, nós falamos muito sobre oração, se eu estou em oração, o que é que Deus faz por mim? Ele me preenche com o poder do Espírito Santo, para que eu possa estar em contato com as pessoas que Deus colocar em minha frente. Não tem como nós entrarmos em contato com alguém e levarmos a mensagem do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo impressiona a nossa mente com realidades vivas e escrevendo a verdade na tábua do nosso coração. Quando nos entregamos ao poder do Espírito Santo, nossa mente é iluminada. Eu quero dizer sobre o... Nós já sabemos que o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na face da terra, né? Jesus disse... Falou para os apóstolos para que eles não se perturbassem. que eles receberiam outro Consolador e que esse Consolador iria ensiná-los e a nós tudo o que nós precisássemos saber. E nós estamos aprendendo cada dia mais pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ler um pedacinho deste livro aqui. São só cinco linhas de Dennis Mead. Ele diz assim sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo, quando nós oramos. Ele diz assim... Sobre a experiência de Jesus. Lucas descreve Jesus sendo batizado nas águas. No capítulo 3 de seu Evangelho. Ele nos conta que na hora do batismo de Cristo, Jesus estava a orar. Na hora do batismo, ele estava orando. A importância de que nós, quando nós estivermos orando, pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Preciso Dele. Preciso de Ti, ó Espírito Santo. Ele estava a orar. O Espírito Santo, então, desceu sobre ele. Lucas 3, 21 e 22. Dali em diante, o evangelista, que foi Lucas, nos diz que Jesus ficou cheio do Espírito Santo e ministrava no poder do Espírito Santo. Lucas 4, 1 e 14. Antes dessa plenitude ou batismo espiritual do Espírito Santo, nada se registra sob o ministério de Cristo. Nem se fala de qualquer seguidor sendo atraído a ele. Imediatamente após ser batizado pelo Espírito, ouvimos que sua fama correu por toda a vizinhança. Lucas 4, 14. Então, o que acontece quando nós somos levados a levar mensagens, folhetos, revistas, sair todo mundo na rua, se nós não estamos pedindo o poder ou o batismo do Espírito Santo? Como que será essa obra? Será que essa obra, ela vai atingir os corações? Nós temos que ter o poder do Espírito para que as almas sejam, elas sejam alcançadas, né? Então, essa é a importância do Espírito Santo. Nós vamos falar mais um pouco, olha só, olha o meu tempo ali. Após a morte de Cristo, os discípulos ficaram desapontados, desanimados, frágeis, fracos. Eles pensaram o seguinte, se meu mestre, que fazia tantos milagres, foi rejeitado, imagine nós, e o que é que eles fizeram? Eles ficaram o quê? Com medo. Eles ficaram com medo. Claro, eles estavam ali frágeis pessoas. Eles ainda não tinham recebido o poder. A esperança tinha sumido deles. Eles... É como se a noite viesse sobre eles. Eles estavam desolados. Só ficavam lembrando das palavras de Jesus. Mas ainda não estavam fortes. Então, eles se lembraram de várias palavras que Jesus falava para eles. Bom... Então, quando Cristo foi crucificado, eles não creram que Jesus ia ressuscitar. Eles não acreditaram que Jesus ia ressurgir. Se eles tivessem crido, quanta coisa teria sido diferente. É o mesmo que nós agora. Se nós acreditarmos nas promessas de Cristo, acreditarmos que nós temos que estudar, orar e ter comunhão. Não é? Não foi o que nós estudamos? Primeiro, estudar. Depois, orar. Depois, ter comunhão ou meditar. Né? O que é que acontecerá conosco? Nós vamos ficar cheios do Espírito Santo. Então, eles estavam desmagados, esmagados, angustiados, desesperados. Não tinham força. Eles temeram a morte. Eles pensaram, o meu destino vai ser igual o do nosso amado mestre. Mas, Jesus não se esqueceu deles. Por 40 dias, permaneceu Cristo na terra. E durante esses dias, Cristo passou com os discípulos. E eles adquiriram novas experiências. Olha só o carinho de Cristo. 40 dias que ele ficou depois que ressurgiu, ele ficou junto com os apóstolos. E esclarecia para eles muitas coisas. E eles ficaram de novo fortalecidos. Então, Jesus deixou claro aos discípulos que eles devem... Isso aqui, gente, que eu vou ler agora, está em Atos dos Apóstolos. eu me espantei com o que está no Espírito de profecia. Isso tem que fazer parte da nossa vida de cristão. Olha só. Jesus deixou claro aos discípulos que eles deviam manter a simplicidade. Veja. Quanto menor a ostentação e exibicionismo, maior seria a influência para o bem. Lembra que ontem, quando eu estava falando sobre Jesus, se ele tivesse vindo com toda a glória, as pessoas poderiam se aproximar dele? Não. Ele veio com toda a simplicidade, como homem abatido como nós. Porque nós somos abatidos. Nós passamos e esperamos a glória eterna. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Então, nós não precisamos rebuscar o nosso vocabulário. Falar com simplicidade. Atingir as pessoas. O coração das pessoas. Jesus, ele falava no nível das pessoas. Quando ele falava em parábolas, ele citava as circunstâncias que as pessoas estavam vivendo. Não é? Então, quanto mais simplicidade, mais nós conseguimos ser semelhantes a Cristo. Cristo não disse que a sua obra seria fácil. A obra de Cristo é fácil? Não. Ela não é fácil. Nós ouvimos aqui também. Nós ouvimos no devocional da manhã. Ela não é fácil. Nós temos que estar sempre orando, sempre ligados a Deus e trabalhando, continuando o nosso trabalho. Mas não é fácil. Nós passamos por grandes dificuldades aqui. Nós tivemos uma semana aqui que nós sabemos que essa igreja aqui, a frente da igreja está de pé, foi obra de Deus. Os que estão aqui não viram. Vocês não viram. Né? A maior parte não viu. Só algumas pessoas. Nós não choramos. Eu não chorei. Acho que Davison também não. A Sandra chorou um pouquinho. E a Célia. E eu falei, Senhor, se for da Tua vontade de falar para mim, o que o Senhor quer falar para nós através de tudo isso, é o suficiente. Mas nós oramos. Eu me perguntei várias vezes, Senhor, nós não estamos preparados, mas sabemos que o Senhor nos prepara cada dia. Bom, Cristo mostrou aos apóstolos que existe vasta confederação do mal arregimentado contra eles. Contra eles quem, hein? Contra nós. Nós. Hoje o Silverino falou, antes dessa pregação, ele falou que às vezes as pessoas acham triste quando a gente tem que citar fatos tristes. Mas às vezes nós temos que entender que existe vasta confederação do mal contra nós. Jesus falou. Jesus falou. Jesus falou na oração sacerdotal. Não peço que os tire do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre de toda queda. mas que nós não seríamos deixados sozinhos. Jesus disse isso. Vocês não vão ficar sozinhos. assegurou aos discípulos e apóstolos que ele mesmo, Cristo, estaria com eles. E se fossem avante com fé, seriam protegidos pelo onipotente. Olha só. Se nós formos avante, seguirmos com fé, nós seremos protegidos. Então, nós não podemos parar. O que é que ele quis dizer? Não pare. Foi o que eu disse para a Celinha depois que o carro bateu. Falei, filha, chora só um pouco. Mas tem que levantar. Nós temos que trabalhar. Já era mais de quatro horas da tarde. As pessoas que estavam aí ficaram de longe. E eu falei, vamos, vamos. Temos que montar camas, arrumar colchões, arrumar o ambiente para que as pessoas possam chegar e ter onde dormir. Ninguém tocou mais nada nesse assunto. As pessoas que estavam aqui pintando ali o alojamento, elas abraçaram a gente, mas não são adventistas, não. E choraram. Mas nós não choramos. Porque nós não podemos recuar. nós não podemos parar. O que é que Jesus falou mais? Ordenou-lhes que fossem valorosos e fortes. Pois alguém mais poderoso que os anjos, o general das hostes celestiais, estaria em suas fileiras. Quem gosta muito dessa passagem é a Sandra. Alguém mais poderoso que os anjos, o general das hostes celestiais, estaria em suas fileiras. Ou seja, estará conosco. E estejam certos de que a minha presença estará com vocês. É pelo poder do Espírito Santo que a presença de Jesus está conosco. É a visível presença de Cristo estava prestes a ser retirada. Mas quando veio o Espírito Santo, que também não é visível, mas é invisível, mas nós cremos pela fé, porque fé é obediência, que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, Jesus disse ainda, eu gostaria que nós abríssemos em Atos, capítulo 1, 5 e 8. São poucas as palavras da Bíblia que vocês vão abrir? Disse o Salvador Jesus Cristo, Atos 1, versículos 5 e 8. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Essa. Agora nós vamos para Atos 1, versos 5 e 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Foi o que Jesus falou. Agora, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Alguém quer receber essa virtude do Espírito Santo agora? Eu quero. Amém. Glória a Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é um pouco dos confins da terra. Em outros lugares onde formos ou forem, também pode ser os confins da terra. Pode ser onde Jesus nos levar para levar essa mensagem. nós não sabemos onde, mas sei que o Espírito Santo pela promessa de Cristo estará conosco e está conosco agora. Agora, olha só, é outra parte que eu admiro muito da palavra. O Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, interneceria corações endurecidos nem atravessaria a crosta da mundanidade do egoísmo. Jesus sabia que homens sem poder jamais jamais poderia pela palavra atingir esses corações endurecidos. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial. Então, Jesus, ele sabia e sabe que nós não podemos dar um passo de evangelismo sem o poder do Espírito Santo. e não podemos ser apressados para realizar qualquer obra se não for, se a gente não sentir a força do Espírito Santo, se nós não pararmos para recebermos o poder do alto. Jesus sabia que o evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações aquecidos e lábios tornados eloquentes pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho à verdade e à vida. Então, Jesus sabe Jesus sabe que nós não podemos dar um passo se não for pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos entrar no nosso carro e dirigir sem antes pedirmos a proteção viva do Espírito Santo. Nós não podemos. Eu não ando sem pedir a proteção do alto. É preciso. É preciso. A obra comissionada aos discípulos iria requerer grande eficiência. e hoje e hoje no mundo em que nós estamos nós não precisamos ter grande eficiência para levar aos corações a mensagem pessoas que hoje já não gostam mais nem de ouvir a palavra Deus não gostam mesmo elas não têm prazer na palavra de Deus porque a onda do mal avançava profunda e forte contra eles e avança profunda e forte contra todos os cristãos e toda a obra. A força das trevas estava com o seu líder e os seguidores de Cristo só poderiam batalhar com o auxílio que Deus pelo seu Espírito lhes daria. Que coisa importante que é na nossa vida o Espírito Santo e poucos e poucos se fala sobre ele. Chegou o tempo e Jesus ascendeu ao Pai e os discípulos voltaram para Jerusalém. As pessoas que estavam em Jerusalém eles esperavam receber os discípulos entristecidos chorosos lamentando a morte de Cristo mas o que que encontraram na fronte deles no rosto deles nada de derrota muita alegria e triunfo e eles ficaram espantados será que não tem sentimento mas não é é porque eles já estavam já tinham estado com Jesus e Jesus já tinha falado sobre eles que eles receberiam o Espírito Santo e eles foram confiantes em obediência a Cristo esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai o derramamento do Espírito Santo então eles foram para onde eles foram para o templo a palavra de Deus diz que eles não ficaram ociosos sem fazer nada ou ficaram dormindo ou ficaram esperando o Espírito Santo não eles foram para o templo se uniram e foram orar e foram pensar falar sobre as promessas que Jesus tinha falado estavam como diz Lucas 24 53 estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus e também apresentando ao Pai e a Jesus muitos pedidos humilharam o coração falaram com Jesus e chegou o grande dia cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar que lugar? no cenáculo no mesmo lugar eles estavam orando gente eles estavam no templo eles estavam ali esperando a promessa do Pai nós estamos também aqui neste momento esperando sermos revestidos fortalecidos pelo poder do alto para que nós possamos ao sair daqui levarmos a mensagem e trabalharmos com poder nós não podemos ficar sem o revestimento e o poder do alto e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados assim como nós estamos assentados eles primeiro ouviram o som e depois um vento muito forte e o Espírito Santo veio sobre os discípulos que expectantes oravam eles oravam orar não é ociosidade só não podemos ficar apenas orando e não trabalharmos a gente ora e é fortalecido e sai e sai para onde Deus mandar se você for ficar dentro da sua casa você tem que saber que você tem que estar revestido do poder do Espírito Santo da luz do céu para que as pessoas que estão ao nosso redor ou que se cruzarem conosco ou estiverem perto de nós elas também recebam todo o poder e a influência que nós recebemos durante a oração é um dever nosso e sobre a influência do Espírito Santo o que que aconteceu o que que acontece sobre a influência do Espírito Santo existe o arrependimento e a confissão dos pecados nós só conseguimos confessar nossos pecados nos arrependermos quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo o Espírito Santo ele nos revela sempre as coisas que nós precisamos saber ele não revela tudo de uma vez não que ele sabe que nós não suportamos mas ele vai revelando dia a dia dia a dia passo a passo tudo aquilo que nós precisamos nos arrependermos e confessarmos perante Deus e se apossaram do dom que lhes era repartido e o que aconteceu quando o Espírito Santo veio a espada do Espírito de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu abriu o caminho através da incredulidade a incredulidade é dura mas mas quando o Espírito Santo vem com a espada afiada afasta-se a incredulidade quem sabe a incredulidade dos nossos parentes dos nossos amigos de irmãos da própria igreja que às vezes tem incredulidade estão duvidosos de muitas coisas e se a gente está com o poder do Espírito eles também recebem esta esse poder forte que está em nós o Espírito Santo assumiu a forma de línguas de fogo e eles começaram a falar em outras línguas para que o Evangelho pudesse ser proclamado a todas as pessoas que estavam naquele lugar porque era a época das festas o que significa aparência de fogo significa zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam então se ela veio com essa forma de zelo fervente o que que eu preciso eu preciso do Espírito Santo para que eu também tenha um zelo fervente para trabalhar na obra não mudou o Espírito Santo fez pelos apóstolos quando eles receberam o poder total do Espírito Santo fez por eles o que eles não conseguiriam fazer durante toda uma existência se olha o que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer porque Deus aqui termina a obra ele nos usa mas ele termina e eles proclamaram a verdade de Jesus de Nazaré na mente e no caráter haviam se tornado semelhantes ao mestre agora eu quero falar sobre isso como nós podemos nos tornar semelhantes ao mestre a Jesus só pelo poder do Espírito Santo tem uma oração parece que é encaminho a Cristo diz assim molda-me forma-me eleva-me a uma atmosfera pura e santa onde a rica corrente do teu amor possa fruir por minha alma quem é que molda minha alma meu caráter é o Espírito Santo ele que molda ele molda o nosso caráter para que as pessoas possam ver Jesus em nós eles tem que ver Jesus em nós eles tem que ter coragem de chegar perto de nós como eles tinham coragem de chegar perto de Jesus as pessoas elas tem que ter essa coragem elas não podem ter receio de chegar perto de nós bom Deus pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregam ao controle do seu Espírito se você se entregar ao controle do Espírito Santo Deus pode atuar em você mas em nós né mas se não nos entregarmos ao controle do Espírito Santo Deus não vai conseguir atuar em nós e nós vamos trabalhar e nos sentirmos cansados nós vamos nos sentir cansados nós vamos nos sentir injustiçados nós vamos reclamar e falar estou trabalhando por todos ninguém me ajuda eu sou sozinho a pessoa vai se sentir dona do evangelismo mas se ela aceitar a atuação a atuação do Espírito Santo o controle do Espírito Santo na vida dela ela vai conseguir falar ué trabalhei mas não estou cansado eu estou feliz é uma felicidade tão grande que traz o evangelismo é uma felicidade tão grande que hoje a hora que eu estava fazendo as minhas orações hoje várias vezes ao dia eu roguei a Deus pelas pessoas que estavam gripadas outras com febre eu falei Senhor atua nelas porque eu sei também que o clima não está ajudando muito porque esse tempo muito frio há uma mudança de temperatura muito grande as pessoas sofrem mudam de ambiente né e eu falei Senhor cura todas essas pessoas levante elas meu Deus elas precisam do Senhor e nós todos precisamos o mal que se vinha acumulado por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo desde o dia do Pentecoste até o presente o confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço então também eu quero dizer que se você estiver num lugar para trabalho na obra missionária e de repente uma pessoa chega faz isso por mim faz isso aqui também por mim faz isso aqui também não você vai sentir que você tem que ter sabedoria pedir o Espírito Santo para que você não acumule trabalhos sobre você a gente tem que entender isso também porque às vezes existem pessoas que querem assumir todo o trabalho eu mesma já fui assim de achar que se uma pessoa chegar e falar assim será que você pode fazer isso eu pensava se eu falar que eu não posso agora estou errada estou pecando mas não nós não podemos acumular muitas tarefas Deus sabe como nós somos nós temos que aprender distribuir tarefas então isso também o Espírito Santo nos ensina nos ensina a falar assim não eu não posso agora eu estou com outras atividades porque senão você vai se acumular de tarefas e depois você pode não trabalhar mais na obra a todos que aceitam a Cristo como salvador pessoal o Espírito Santo vem como consolador santificador guia e testemunha eu vou falar sobre isso aqui agora uma vez que é este o meio pelo qual havemos de receber poder qual o meio o Espírito Santo não é o único meio que nós temos de receber poder não é o Espírito Santo não é pelo poder do Espírito Santo porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito olha só o que ela que fala mais em atos apóstolos porque não falamos sobre ele não oramos por ele e não pregamos a seu respeito se é ele que tem que realizar a obra através de nós porque não falamos falamos tão pouco tem outras outras declarações Cristo durante sua vida na terra buscava diariamente seu pai em procura de nova provisão diariamente Jesus procurava diariamente quer dizer que eu peço o Espírito Santo diariamente todos os dias se não todos os momentos ele fazia isso ele procurava provisão necessária e necessária graça e saia dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar outros eu preciso dessa comunhão alguns anos atrás eu gostava de levar as meninas meninas que eu falo as minhas filhas são três a gente ia ao zoológico domingo às vezes passear um pouco e a gente levava folhetos e eu já sabia disso que quando a gente tem medo de levar mensagem é porque a gente está sem poder se a gente tem medo está sem poder aí um dia nós fomos ao zoológico e eu dei um pouco de folhetos para cada um e a gente andava junto aí eu falava agora vamos entregar o folheto e elas ficavam para trás e eu também aí eu falei assim nossa eu também estou com medo então estou sem poder preciso pedir o Espírito Santo que me fortaleça e me dê coragem para chegar perto das pessoas nós nós temos às vezes receio de chegar perto de algumas pessoas ou de muitas pessoas e levar uma mensagem entregar um livro não é aí eu falei para ela assim vem cá nós estamos sem poder vamos orar o Espírito Santo para ele nos dar poder para a gente ter coragem de entregar o folheto e a pessoa receber porque tem pessoas que não gostam de receber né gente já aconteceu isso com vocês não é a gente vai entregar um livro um folheto a pessoa fala não obrigado não quero a princípio a gente fica decepcionado depois a gente fala não deixa eu vou entregar para outros de repente ela não aceitou mas outro aceita mas realmente a gente se decepciona então nós oramos e recebemos poder e nós entregamos todos os folhetos e pessoas olhavam e queriam mas nós não tínhamos mais também uma vez eu falei vamos procurar outras estratégias vamos nos os ônibus interestaduais aí nós entramos naquela época podia entrar sim e nós entramos e eu falei com o motorista a gente pode entregar alguns livros folhetos dentro do ônibus eu gostava mais de livro porque o livro a pessoa durante a viagem ela pode ler né e esse dia nós entregamos para mais de 40 pessoas todas elas ficavam com a mão assim esperando tudo bem saímos alegres felizes vamos para casa e tal aí aconteceu que nós fomos em viagem de férias a Bahia em Nova Viçosa e teve um batismo da igreja adventista lá e uma senhora a gente estava a beira mar era um sábado a tarde a gente estava a beira mar não estávamos tomando banho não tá gente nós estávamos só passeando a beira mar aí ela falou assim é o meu sobrinho ele estava afastado da igreja e ele recebeu lá em Brasília uns livros e uns folhetos e ele leu durante toda a viagem veio para o acampamento participou de todos os dias e pediu para ser batizado e ele retornou para a igreja e eu falei sim ele recebeu lá em Brasília foi eu falei acho que fui com minhas filhas que demos e Deus promoveu aquele encontro então a gente sabe que no céu é que nós vamos ter muitas surpresas às vezes pessoas encontram com vocês na rua e falam assim ó um dia você me deu isso um dia você pregou né tem uma senhora lá em Brasília que ela chega para mim e fala assim você pregou sobre saúde eu sou vegetariana hoje eu falo meu Deus eu às vezes olho e falo nem conheço mais a pessoa né mas Jesus sabe que os mensageiros que acha por bem enviar então Jesus acha por bem enviar os que estão aqui Jesus acha o que que vocês me respondem isto estão aqui estão aqui então Jesus sabe que os mensageiros que acha por bem enviar são homens fracos e falhos nós não podemos sentir tristeza de achar que somos fracos e falhos porque somos nós somos fracos e somos falhos às vezes nós temos que ir por esse lado e a gente fala assim não esse de lado de cá é melhor e Jesus fala não por esse nós temos isso em atos né eles queriam ir por um lado e o anjo aparece e fala não vai por ali não é então ele sabe que somos fracos e falhos às vezes nós queremos uma obra de um jeito e Jesus fala não assim não precisa agora isso mas a todos os que se dedicam inteiramente a seu serviço promete auxílio divino então eu sou fraca nós somos fracos mas Jesus nos promete auxílio divino e é esse auxílio é o Espírito Santo ele está nas fileiras celestiais é mais que anjo ele é o consolador é o representante de Cristo aqui na terra ele pode estar conosco em todo lugar enquanto que Cristo não podia estar em todo lugar com todas as pessoas manhã após manhã ao se ajoelhar e usar altos do evangelho perante o Senhor renovando-lhe seus votos de consagração ele lhes considerar a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador lembre-se irmãos todas as manhãs manhã após manhã ao você entregar a sua vida nas mãos do Senhor pode saber que o Senhor vai entregar para você o poder do alto ele vai renovar em você e em mim as obras a força que nós precisamos para realizar a obra ao saírem para os seus deveres diários tem os seus servos a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus eu não vejo o Espírito Santo ao meu lado é um mistério você não vê mas eu sei que ele está comigo e está com cada um de vocês aqui eu converso com ele eu falo Espírito Santo quando chega sexta-feira que às vezes eu estou correndo para que as coisas sejam arrumadas a cozinha comidas né eu falo Espírito Santo o que eu faço o que eu faço e agora o que eu faço e agora Senhor e ele me ajuda e eu falo Senhor me ajuda a enrolar esses biscoitos bem rapidinhos que é do lanche entende e ele me ajuda e eu falo Espírito Santo tem um carro me seguindo Senhor põe ele de longe ou então manda ele passar logo ele está me atrapalhando e Jesus me ajuda Espírito Santo me ajuda eu quero ler para vocês como o Espírito Santo atua em nossas vidas algumas coisinhas simples que eu busquei nesse livro todo algumas coisinhas miúdas só para vocês verem como que o Espírito Santo atua em nossa vida olha só o Espírito Santo ele dá auxílio especial e sabedoria celestial amém poder na proclamação do Evangelho concede força na luta contra o ódio do mundo é nós sabemos que existe isso sustenta nas tristezas e aflições nós temos tristezas aflições o Espírito Santo nos sustenta convence o mundo do pecado da justiça e do juízo nos conduz ao arrependimento às vezes falamos alguma coisa que não devíamos falar fizemos algum gesto que não deveríamos fazer e ele nos mostra que nós fizemos errado né alguma mágoa né nos mostra que fizemos errado então nos leva ao arrependimento nos ensina todas as coisas são todas nos faz lembrar dos ensinos de Cristo das promessas do vinde a mim todos é agente de regeneração eu gosto dessa palavra ele é agente de regeneração e de restauração ele regenera meu corpo minha alma ele que me regenera me regenera do meu passado da minha hereditariedade ruim ele me regenera ele que faz isso é o Espírito Santo tá lá em desejado atrai a atenção das pessoas para a oferta feita na cruz do calvário o mais importante há pessoas que não gostam ouvir de Jesus mas se você está cheio do Espírito Santo a pessoa até se cala e ouve a gente não sabe o que vai acontecer mais tarde abre nossas mentes para as preciosidades das escrituras a gente gosta de ler nas escrituras e fala nossa nunca meditei nessa palavra o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra é outra coisa que nós precisamos às vezes nós ficamos hoje não sei quem foi foi a Célia que falou no devocional que às vezes as pessoas vão cheias de coisas abarrotadas para o caminho de Cristo e às vezes as coisas são tão pesadas e nos atrapalham no evangelismo é como uma mala cheia demais que a gente nem usa tudo enche o Espírito com o desejo de santidade Senhor eu quero ser melhor Senhor por misericórdia eu quero ser melhor eu quero me comunicar melhor com as pessoas eu quero ser menos franca eu quero ser mais carinhosa eu quero sorrir mais eu quero ser mais dedicada mais humilde o Espírito Santo nos dá esse desejo o Espírito Santo ele é o consolador santificador guia testemunha busca os extraviados as pessoas que estavam no nosso meio e que saíram é o Espírito Santo que busca quem sabe ele pode nos usar usar um de nós aqui para buscar um extraviado né irmão um extraviado um dos seus irmãos sua família da minha família né busca os pecadores ferrenhos pessoas que falam assim não eu gosto do pecado eu gosto do mundo se você está cheio do Espírito Santo e Deus te conduz aquela pessoa e você fala alguma coisa ela aceita ela pode aceitar toma as coisas de Deus e as grava no nosso coração que todos esses dias que nós recebemos várias mensagens sejam gravadas em nosso coração na nossa mente pelo poder do Espírito Santo torna o caminho da vida claro tão claro que ninguém o errará e aí precisa ou não do Espírito Santo é tão claro é tão nítido que a gente fala não, não posso errar tá claro é aqui que eu tenho que ir abre caminho para as modernas missões essa missão aqui é uma moderna missão e outras modernas missões que estão aí mundo afora Brasil afora não é? e abrir o caminho para a tradução da Bíblia e outras coisas mais que o Espírito Santo continue conosco nos iluminando nos dando força coragem prazer no evangelismo prazer que não faça falta na nossa vida tudo aquilo que nós é houve um desprendimento de nossas vidas e também financeiramente para nós virmos a este encontro esse encontro é um encontro simples é um encontro onde nós estamos aqui levando única e exclusivamente a mensagem de Deus nós estamos apenas em obediência a Cristo nós não estamos contra ninguém contra nada nós estamos apenas pegando a palavra de Deus e o espírito de profecia e levando essa mensagem que outras pessoas vão ouvir que Jesus continue conosco que o Espírito Santo quando vocês saírem daqui vocês se lembrem de que ele está ao seu lado não sejam apressados na ida lembrem-se toda cautela é pouca vão na paz do Senhor mas lembre-se que tem alguém ao seu lado que é o Espírito Santo ele é que é o chefe é o capitão do exército celestial amém 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 Obrigado.